Vamos lá pra mais uma pergunta Camisinha é... Bom, a pessoa escreveu assim, mas o que eu entendi Que ela perguntou é se é pecado Usar camisinha e ejacular No caso, vai ejacular dentro da camisinha, né? Porque a gente entende que É, eu acho que podia falar de métodos Contraceptivos Vira uma questão geral É pecado Proibir a vinda de filhos ao mundo? Existem métodos que Tem gente que considera O método abortivo ou não, enfim É, a gente tá vivendo um momento Que se eu pudesse, assim Ser bem clara pra vocês Eu diria que é um momento de repressão Sexual que tem como Bandeira métodos contraceptivos A gente vive Esse momento de repressão sexual Onde todos os métodos Se tornaram, né? Extremamente prejudiciais Abortivos, e eu vejo assim A minha Meu olhar sobre tudo isso É um exagero Um grande exagero Por quê? Se a gente for olhar Biblicamente Lá em Gênesis Deus fala assim Crescei E multiplicai A única parte que eu acho Que o homem fez direito Foi isso, gente Todo o resto que Deus mandou O homem não fez, não Mas cresceu, né? Multiplicou E assim, não existe nada Na Bíblia Que fale assim É pecado Você evitar filhos Inclusive eu tenho Duas lives com pastores No meu canal Que é só sobre esse assunto Eles trazendo biblicamente Então não existe isso Agora a gente precisa entender o seguinte Existem métodos contraceptivos Que são mais prejudiciais Para a pessoa Então se a gente for falar De métodos contraceptivos hormonais A gente vai ter Um grande problema Porque quando eu uso O anticoncepcional Seja ele oral Seja ele injetável Seja ele adesivo Seja ele implante A gente vai estar colocando No nosso organismo Um hormônio artificial E quando esse hormônio artificial Entra para evitar Que você tenha filhos Acontece o que? O seu desejo cai A sua dificuldade Para ter orgasmo Cai Então eu penso assim Se o sexo É para ser prazeroso Então não é tão legal Você usar um método Que dificulte o seu prazer Então esse é o ponto Agora usar camisinha Para mim É um método maravilhoso Camisinha Porque você não vai engravidar Você não está pecando em nada Não tem pecado nenhum Em usar camisinha E você vai estar protegido Sem precisar de hormônio Então para mim É um método ótimo Tem uma outra aqui Que eu achei muito boa Que eu tenho certeza Que acontece muito Dentro das igrejas O que acontece Quando o casal Não tem a vida sexual ativa Olha Você começou Em algum momento Aqui da entrevista Você comentou Que o sexo É algo muito importante Dentro do casamento E é Nós enquanto cristãos A gente precisa Começar a entender Que o sexo É o núcleo Do casamento E tem muita gente Que fala assim Mas Eliane O núcleo É minha filha É o núcleo Sabe por quê? Porque você não casou Para ser amigo Você não casou Para dividir conta Você não casou Para criar filho Você casou Para ter intimidade profunda Através do sexo O sexo É a união O que faz vocês Serem uma só carne Então sim O sexo É algo muito importante E nós Enquanto cristãos A gente tem uma tendência De querer colocar assim Não, mas o sexo Não é tão importante A gente pode ser feliz Amigo Companheiro Criar nossos filhos E não ter sexo E o que vai acontecer Com esse casamento? Ele vai ficar frágil Nós enquanto seres humanos Nós temos necessidades emocionais Que precisam ser atendidas Dentre essas necessidades emocionais Está o quê? Satisfação sexual Se eu não estou satisfeita sexualmente Dentro do meu casamento Eu estou abrindo uma brecha Para essa satisfação Acontecer com terceiros E é onde entra a traição É onde entram os grandes problemas Que a gente tem hoje Dentro da igreja também Então a grande verdade é Sexo importa Sexo precisa ser bom Sexo precisa ser feliz Nós enquanto cristãos A gente não pode Se satisfazer Só em ser casado Não A gente precisa ser feliz sexualmente A gente precisa estar Como a Bíblia diz Goze A Bíblia fala Fala bem assim Goze Goze a vida Com a pessoa que você ama Todos os dias Da sua vã vida Então sejamos felizes No casamento No casamento